Agora que instalamos o AD e o DNS, vamos instalar o serviço de DHCP. Clique em Iniciar, Configurações, Panel de Controle. Em Panel de Controle, vamos clicar em Adicionar e Remover Programas. Vamos clicar em Adicionar e Remover Componentes do Windows. Na tela do Assistente, vamos navegar até Serviço de Rede e vamos marcar a opção DHCP. Vamos clicar em Neste. Aguarde a cópia dos arquivos. No final, clique em Finish. Vamos abrir o console. Programas e Semanas Administrativas, DHCP. Aqui a primeira coisa que vamos fazer, repare que antes de atribuir IP, você deve criar um scope e autorizar. Vamos autorizar o serviço. Clique no botão direito e marque a opção Autorizar. Vamos clicar em Refresh. Ficou verde, agora podemos criar o scope. Novo scope, vamos para o Kinesh. Vamos digitar Rede, Matriz. Ok. As opções de scope, vamos no IP inicial que ele vai atribuir. Vamos colocar do 2 até... 1, 2, 5, 3. E aqui vamos colocar o 20, que é a máscara que nós estamos usando. 240. Ok. Na opção de exclusão, não vamos colocar nada. Ele vai alugar por 8 dias. Vamos configurar as outras opções agora. Vamos colocar o IP do roteador. 254. Adicionar. Vamos colocar aqui o nome do nosso domínio. O nome do nosso servidor. DNS. Vamos resolver. Ok. Vamos clicar em adicionar. Avançar. Servidor Wins. Vamos deixar em branco. E vamos ativar o scope agora. Vamos clicar em Finish. Agora o nosso escopo já está ok. Podemos fechar. Vamos abrir o AD. E vamos criar... Uma OU. Clico no botão direito no domínio. New. Unidade. Organizacional. Vamos colocar BH. E aqui dentro vamos criar um usuário. Que vai ser o usuário que nós vamos usar na VPN. Vamos ao nome de services. VPN. O nome do usuário. Vamos criar service.vpn. Vamos criar o password. Vamos marcar o password nunca expirar. Finish. Ok. Criamos o nosso usuário para acesso a VPN. Vamos clicar no botão direito. Propriedades. E vamos marcar a opção para ele poder... Para permitir o acesso remoto. Então marca a opção permitir acesso. Aplicar. Ok. Bom. Agora vamos criar um backup do AD. Vamos criar uma pasta chamada backup. E vamos executar o backup do AD. Iniciar. Executar. Vamos executar o comodo MT Backup. Vamos desmarcar a opção. Modo avançado. Vamos aqui na guia Backup. E vamos executar um backup do AD. Basta para isso marcar a opção System State. Repara que aqui do lado, na coluna do lado direito, já aparece o banco de dados do Active Direct. Vamos navegar até a pasta que nós criamos. Backup. E vamos... Mandar salvar. O backup está aqui. Vamos iniciar o backup. Backup do AD. Backup AD. Na opção, repara que já aqui no modo avançado já está o normal. Vamos iniciar o backup. Aguarde. Aí, enquanto o backup inicia. No final, ele traz um resumo do backup. Vamos clicar em Close. Ok. Bom, nessa parte do vídeo, né? Eu mostrei como instalar o AD, o serviço DNS, DHCP. Como criar o usuário para conexão VPN. E como fazer o backup do AD. Bom, no próximo vídeo, vamos aprender a configurar o roteador de BH. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, pessoal.